Deixo a palavra de muito preço pelo trabalho desenvolvido pela Associação Comercial de Braga em prol da comunidade empresarial de Amares e da nossa região. Ao longo dos anos a ACAB tem estabelecido diversas parcerias de sucesso com o município de Amares com destaque para a organização do Festival das Papas de Serradulho que ao longo dos últimos 18 anos tem vindo a crescer e a afirmar o seu impacto económico. Na celebração destes 157 anos de existência, felicito todos aqueles que sonharam este projeto, assim como os dirigentes e trabalhadores que diariamente se dedicam a ele.